O Boa Estrela de Bequimão se confunde com a história do município e sua gente. O Boa Estrela de Bequimão completa esse ano 35 anos. 35 anos de história, 35 anos de resistência, 35 anos de manutenção de uma cultura que resistir frente a todas essas influências nocivas na cultura popular não é fácil. Uma história longa, são 35 anos e todos os anos tudo começa com o batizando do boi, com os fundadores, com os membros e seus padrinhos. Desça sobre todos nós a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! O Boa Estrela de Bequimão é a história de uma família que começou com o pai. A gente sempre trabalha para fazer o melhor. Suponho que nós somos melhores do que o ano passado. Então é uma boa brincadeira, muita bonita e muita melodia boa. E que passa para os filhos. Muita alegria, muito brilho. É com sensação que nós estamos transmitindo 35 anos de tradição nesse Maranhão com a Boa Estrela. Foi o pior dia da Baixada do Maranhão que sempre com a alegria vai continuar vendo o jeito que Deus quiser. É uma tarefa árdua. É realmente para quem gosta. Para quem gosta do movimento, da cultura popular. Porque é uma coisa que já faz parte da cultura popular do município de São Paulo. Então manter este bomba boi aqui por 35 anos é gostar, é ter amor pela brincadeira. Essa história da família se confunde com a história do Boa Estrela, onde ex-componentes passam para os seus descendentes e acompanham de perto. Fui componentes e agora meus filhos estão acompanhando o componente da Cuidado, o bomba boi. Uma boa parte do sucesso do Boi Estrela de Bequimão se deve a sua estrutura de banda, com sua marcação forte. O tambor onça Com o banjo Com os metais E com os cantadores É esse conjunto que empolga, que encanta, que aumenta o bailado dos componentes. Na beleza das Índias, no gingado e balanço do boi, nas figuras do pai Francisco e Catirina e que contagia e envolve quem está perto. O Boa Estrela é a representação da cultura de Bequimão. Mais uma vez, comemorando a existência do Boi Estrela de Bequimão, que sempre abre as nossas festividades de São João, Um boi de tradição, um boi do grupo A, enfim, e além de mais, são todos os irmãos nossos que sempre acompanham nessa festividade de aniversário da cidade. O Boi Estrela de Bequimão O Boi Estrela de Bequimão